E o Rogério Sênec ficou muito irritado com o torcedor de São Paulo e tomou o celular da mão dele. Segundo o próprio treinador explicou na sua última coletiva de imprensa, os jogadores do São Paulo chegaram de ônibus e ele foi o último a desembarcar. Lá de dentro, ele observou que um desses torcedores que estavam esperando ali o elenco do São Paulo estava xingando todos os atletas que passavam por ele. Inclusive, quando o Rogério Sênec desceu, também foi xingado por esse torcedor. E por conta disso, ele acabou perdendo a cabeça e foi lá tomar o celular dele. Mas, como deu pra ver, eu acho, no próprio vídeo, o segurança pega o celular do Rogério e depois devolve lá pro cara. Fato é que o cara alugou um apartamento na cabeça do Rogério que eu, pelo menos, pela experiência que o Rogério tem e a vivência no futebol, acho que ele tinha que ter um pouquinho mais de calma porque tá acostumado com isso, né? Por mais que não seja o ideal, o ideal seja que as pessoas ninguém xingue ninguém, a partir do momento que você vive num cenário como esse no futebol, você tem que ficar um pouco mais calejado e aprender a lidar. Mas essa é a minha opinião, claro. Qual é a sua? Deixa aqui nos comentários e me segue que eu faço vídeo sobre futebol todos os dias aqui nesse perfil.